Liberdade financeira, liberdade geográfica e o melhor de tudo, ganhos recorrentes. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Vamos lá, nesse vídeo eu vou conversar com você sobre uma oportunidade de negócios. Exatamente isso. O assunto que eu mais converso aqui com você é a mentalidade relacionada a questões financeiras. Mas o meu objetivo principal não é só que você transforme a sua mente, mas sim que você ganhe dinheiro na prática. E muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, têm dúvida de como eu ganho dinheiro na prática. Quais são as melhores formas? Qual é a melhor forma para isso? Então nesse vídeo eu vou falar para você uma coisa que eu fiz, estou fazendo desde outubro, antes da chave que era novembro. Outubro de 2019 e que vem dando muito certo e que você pode fazer também. Eu gravei um vídeo explicando essa oportunidade de negócio. Eu não vou colocar o vídeo inteiro aqui. Primeiro que ele é um vídeo bem grande e eu também não posso esclarecer tudo aqui. Aqui não é o melhor local para esclarecer todos os detalhes. Então você vai ver aqui um trecho desse vídeo. Se você quiser saber tudo sobre esse negócio, vai ter um link aqui abaixo para você clicar e saber mais, saber todos os detalhes. E aí já vamos deixar claro. Quando a gente fala em oportunidade de negócio, eu particularmente tinha um preconceito muito grande com isso. Quando alguém vinha falar alguma coisa assim comigo, fala, está querendo tirar meu dinheiro, alguma coisa assim. Cara, tudo bem. E se você pensar assim também, tudo bem. Faz parte, né? Mas é, eu até conversei sobre isso com você esses dias no livro lá, O Segredo da Mente Milionária. Cara, fala do medo de perder, né? O medo de perder, ah, eu acho que, sei lá, está querendo falar alguma coisa aqui para me enganar. Enfim, acredito que se você está me assistindo aqui, possivelmente você já me conheça há algum tempo, sabe aí da minha índole, né? Então, convido a você assistir aí sem nenhum tipo de preconceito e ver se faz sentido para você. Beleza? Então, de novo, não vai ser um vídeo completo. Se você quiser assistir tudo mesmo, tem um link aqui embaixo para você saber todos os detalhes sobre esse modelo de negócio. Então, fica aí com o vídeo. Olá, Fabrício Venanço aqui. Tudo certo? Muito bom ter você aqui. Nesse vídeo, eu vou te apresentar uma oportunidade de negócio. Essa oportunidade de negócio tem algumas características, tá? Algumas delas. Você tem nessa oportunidade ganhos recorrentes. Essa oportunidade te proporciona liberdade financeira e te proporciona também liberdade geográfica. Já que você pode executar essa oportunidade em qualquer lugar que você quiser. Eu posso te falar por mim, tá? Eu decidi que nesse ano de 2021, essa oportunidade, esse modelo de negócio vai me gerar 100 mil reais, pelo menos. 100 mil reais por mês. No meu canal do YouTube, é possível que você me conheça através de lá, eu incentivo todo mundo a querer pelo menos 10 mil por mês. Essa oportunidade que eu vou te apresentar aqui tem total possibilidade de te gerar, sim, 10 mil reais por mês. Ou talvez um pouco menos, ou talvez 3, ou talvez 5, ou 20. Enfim, tudo depende do que você quer e do que você está disposto a fazer. E você pode começar a gerar renda nesse negócio imediatamente. Eu, particularmente, fiz um pouco mais de 17 mil reais no primeiro mês. Inclusive, eu vou te mostrar isso, esses números na tela do meu computador, daqui a pouco. Não quer dizer que você vai fazer isso também no primeiro mês. No meu caso, eu já tinha uma audiência, né? É um pouco mais fácil. Mas, se você fizer o que precisa ser feito, em um curto período, você já vai começar a gerar aí, sei lá, seus 3 mil, 5 mil, até chegar em pelo menos 10 mil reais por mês. Como eu estou te dizendo, é possível. O que é possível aqui vai do que você acredita. Mas, esse número, eu te digo que é perfeitamente possível. Então, o que eu vou apresentar aqui para você é, sim, um negócio altamente lucrativo. É um negócio que você pode fazer tendo um computador com internet, tá? Você não precisa nem sair de casa para fazer esse negócio funcionar. Você pode iniciar esse negócio no seu tempo livre, aí com uma a duas horas por dia. E esse negócio está relacionado à marketing digital. Mas, mesmo que você não entenda sobre marketing digital, é possível você fazer isso, porque você vai ter todo o suporte e acompanhamento para isso. Então, o que eu vou conversar com você nesse vídeo? Até apaguei aqui o quadro e já escrevi exatamente o que a gente vai conversar aqui. Então, primeiro, eu vou te explicar o que é esse modelo de negócio. Vou te mostrar alguns resultados, resultados meus e de outras pessoas que também participam desse modelo de negócio. Vou te explicar como que você ganha dinheiro com isso. E vou te dar aqui 5 razões de por que, na minha visão, é um negócio excelente, extraordinário mesmo. E também, aqui no final, caso tudo isso faça sentido, como que você pode participar. Então, isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Agora, só antes, uma coisa. Quando eu falo isso para você, né? Talvez pode parecer que, ah, é um negócio, é uma fórmula mágica, né? É uma coisa que eu só vou precisar, como existem alguns negócios, ah, eu preciso colocar um dinheiro aqui, aí ele já me fala que vai retornar o dobro ou não sei quantos por cento ou isso. Cara, não é isso. Se você estiver buscando aí uma fórmula mágica, uma coisa que você não precisa fazer nada, não é isso. O que eu vou te explicar aqui é um trabalho. É um trabalho que é preciso ser executado. Diferente de vários outros trabalhos, você vai ver que ele tem algumas características aqui bem interessantes, mas você precisa fazer algo. Se você não tiver disposição para fazer algo e só quiser uma coisa que, meio que uma fórmula mágica, já para de assistir aqui esse vídeo que você vai perder seu tempo. Então, primeiro, deixa eu te apresentar a empresa que gera essa oportunidade de negócio. essa empresa é a Builderall, tá? Eu vou te explicar lá na tela do meu computador, vai ficar mais fácil, inclusive, para eu mostrar para você exatamente o que a Builderall faz. Então, vamos lá comigo na tela do meu computador. Bom, então, estou aqui na tela do meu computador, vai ficar mais fácil para eu te mostrar aqui exatamente o que é a Builderall. Então, essa aqui é a página, né? Que explica, inclusive, a página onde a pessoa pode adquirir a Builderall. Então, qual que é a chamada aqui? Olha, você pode construir desde um lindo website até o mais sofisticado funil de vendas, a mais completa e poderosa plataforma de marketing digital do mundo. A Builderall é a única e verdadeira plataforma de marketing digital, tudo em um, de alta performance para você construir, promover, vender, surpreender e administrar um negócio de sucesso. Quando a gente vê aqui a mais completa e poderosa plataforma de marketing digital do mundo, eu fiz uma entrevista com o Érico Salgado, que é o dono, o CEO da Builderall, o criador da Builderall, e ele falou que isso aqui não é só uma conversa, não, tá? A Builderall tem mais de 300 mil usuários hoje no mundo inteiro. Então, realmente, ela é uma plataforma gigantesca, tá? Então, o que a Builderall faz exatamente, olha, a pessoa pode até fazer um site, até funil de vendas e outras coisas eu te mostrar as ferramentas aqui abaixo, tá? Então, esse aqui é o Érico Salgado, que é o criador da Builderall. Aqui tem todas as explicações, né? Por que ela é diferente, como que a gente está transformando o mercado. Feito para iniciante e guru, né? Ou seja, pessoas que já têm mais experiência com marketing digital. Então, ele começa a descrever aqui quais são as ferramentas, né? A pessoa mesmo pode criar o seu próprio site, é a explicação que está aqui. Além dos sites, né? E outras ferramentas que tem. Eu vou te mostrar daqui a pouco dentro mesmo da Builderall, tá? Então, esse cheetah aqui é a criação do próprio website. Aqui que todos os sites, né? São perfeitamente usados aí no celular e tal. Área de membros aí para quem quer criar um treinamento online, alguma coisa assim, pode ser hospedado esse treinamento dentro da Builderall. Essa questão de teste A-B aqui é uma questão mais técnica. Super Checkout quer dizer que você pode fazer vendas dentro da própria Builderall, tá? Como usar como um gateway de pagamento, assim como PagSeguro, Mercado Pago, coisa do tipo. Isso aqui são questões mais técnicas também. Acelerador de carregamento de página. Então, todas as páginas, né? Ou sites são extremamente rápidos. Uma das principais ferramentas, né? A ferramenta de e-mail marketing, né? É a ferramenta que eu particularmente, a gente que particularmente na empresa mais utiliza, é a ferramenta de e-mail marketing, né? Para enviar e-mail para outras pessoas. E aqui tem várias outras ferramentas. Tem algumas ferramentas, ó, para mandar mensagem, né? De SMS, chatbot. Então, isso aqui é para atendimento da pessoa dentro do site. Tem algumas ferramentas aqui que possivelmente você não vai utilizar, né? Mas, só para mostrar realmente que são várias ferramentas. Se não me engano, são mais de 40, tá? Ferramenta para transmitir ao vivo para o Facebook, para o YouTube. Construtor de diretórios, isso aqui são questões mais técnicas. CRM, uma questão um pouco mais técnica também. Deixa eu ver o que mais aqui sem ser questões mais técnicas, né? Vídeo hosting, né? Você pode hospedar vídeos dentro da Builderall, né? Ou usuário, a pessoa pode usar. Isso aqui a gente usa bastante, né? Então, os treinamentos que a gente tem são em locais fechados, né? A gente não coloca os vídeos no YouTube, a gente coloca aqui dentro da Builderall. Então, é uma ferramenta extremamente completa mesmo, tá? Então, basicamente, é isso aqui só para te mostrar, né? Olha, o webinário aqui explica direitinho, né? Como funciona e tal. Beleza, vou te mostrar por dentro aqui, né? Então, aqui já é dentro, né? É logado aqui mesmo na Builderall. Então, aqui são, como eu disse, são várias, são cerca de 40 ferramentas, mas eu posso escolher quais as que vão ficar aqui, né? Para não ficar muitas, então aqui a gente só coloca essas que a gente utiliza mais. Então, tanto que está aqui, ó, de e-mail marketing, né? Como eu te disse, é a que a gente mais utiliza. Então, ela já fica, inclusive, aqui em primeiro, tá? Então, eu entrando aqui, eu já gerencio como que a gente envia, né? E-mail marketing, coisa do tipo. Aqui, por exemplo, o Shira Builder é a plataforma, né? A ferramenta aqui para a criação de websites, né? Que é também, junto aí com o e-mail marketing, das principais ferramentas da Builderall. Então, aqui, a pessoa entra e ela mesma pode criar, né? Então, por exemplo, eu vim aqui em criar um site, eu vou vim aqui só para te mostrar mesmo. Aqui, ó. Então, a pessoa, aqui já é um modelo de site pré-pronto, a pessoa pode ir mudando aqui. Ela vai e muda a imagem, muda aqui a cor do botão, muda os escritos e vai criando o seu site aqui dentro. Ok? Então, aqui, é uma visão, né? Para você ter uma visão geral, realmente, do que é a plataforma. E quem que é o público-alvo da Builderall? Então, são empreendedores, tá? E aqui, a gente tem dois tipos de empreendedores. Um, são os empreendedores digitais, que já fazem negócios pela internet, né? Aí, a gente tem, nesse meio aí, infoprodutores, né? Por exemplo. Então, não sei se você sabe, né? Mas, existe as plataformas como, por exemplo, aqui a Hotmart, né? Que é onde eu tenho os meus produtos, né? Meus cursos online, tem outras ferramentas também. Então, aqui tem vários e vários. São, literalmente, dezenas de milhares, se não centenas de milhares de produtores digitais. Somente dentro da Hotmart, tá? E todos aqui, todos, sem exceção, precisam de uma ferramenta como a Builderall. Porque precisa de ter uma página, um site no ar, precisa enviar e-mail marketing. Então, são possíveis usuários, tá? E outros usuários, também, são donos de e-commerce, né? Inclusive, eu peguei uma matéria aqui, né? Mostrando que no Brasil tem cerca de 930 mil sites de e-commerce. Ou seja, lojas virtuais, né? Lojas, entre grandes e pequenas lojas. Então, são 930 mil. Todas essas pessoas, todos esses, sem exceção, precisam, por exemplo, de uma ferramenta de e-mail marketing. Provavelmente, você recebe e-mails, né? E-mails de venda, de algumas lojas. Para ser enviado esse e-mail, é preciso de uma plataforma. E, no caso, essa plataforma aqui é a Builderall. E, além desses empreendedores que já estão na internet, a Builderall atende também empreendedores que não estão na internet ainda, né? Então, por exemplo, há um barbeiro, uma cabeleireira, enfim, pequenos empreendedores que querem ter um site, né? Praticamente todos os empreendedores, sejam eles pequenos ou grandes, eles já sabem da importância de ter uma presença na internet, né? E, pelo menos, um site eles precisam ter. A Builderall é uma solução excelente para esse público também. Bom, agora que eu já te mostrei, você já entendeu o que é a Builderall. Antes de te explicar em detalhes como que funciona o negócio, né? Como que você pode ganhar dinheiro com a Builderall, deixa eu te mostrar que realmente é possível ganhar, tá? Eu vou colocar aqui, vou mostrar aqui um dos meus resultados aqui, vou mostrar especificamente do primeiro mês, tá? Então, eu estou aqui dentro da minha conta, eu venho aqui em Afiliados. Eu vou esconder alguns dados aqui, tá? Só por questão mesmo de privacidade. Mas está aqui, ó, Ganhos Concessionário. Eu vim aqui em Concluída e vou tirar aqui alguns dos dados, a maioria, mas vou deixar aqui o do primeiro mês, tá? Olha só, dia 24 do 10, então eu entrei na Builderall em outubro, né? Em outubro do mês, eu achava que era novembro, eu estava na cabeça com novembro. Mas então foi no mês de outubro de 2019, como você pode ver aqui, né? Então, logo aqui no dia 24 do 10, foi pago para mim o valor de R$13.149, tá? Então, isso aqui apenas no primeiro mês. E além disso, como eu disse para você no início que eu recebi R$17.000 no primeiro mês, então você pode ver aqui no PayPal, né? Isso aqui foi um pagamento que eu recebi em dezembro, olha, dezembro de 2019, eu recebi, foram aqui, ó, R$1.000, tá vendo? Pagamento de R$1.000 da Builderall. Aqui tem um desconto aqui de R$64,00, que é do PayPal. Eu recebi disso, ó, top seller, ou top vendedor, né, da Builderall naquele mês, tá? Não sei se é do Brasil, no mundo, mas sei que eu recebi esse bônus aí também de R$1.000, né? Hoje, daria um pouco mais de R$5.000, na época eram R$4.000, acho que uns R$4.000, mais ou menos. Então, juntando isso com esse valor aqui, dá os R$17.000. Agora, além de mim, várias outras pessoas, né, ao redor do mundo, fazem negócio também com a Builderall. Então, a gente vai colocar aqui um trecho onde o Eric mostra, onde ele fala de resultados de outras pessoas também, pra você ver resultados que outras pessoas estão tendo com a Builderall. Então, vamos colocar esse vídeo aqui agora. Mas você pode estar pensando, mas será que isso vai funcionar pra mim? Bom, então veja esses exemplos de pessoas que estão usando exatamente o mesmo processo que eu vou te mostrar agora. O processo é o mesmo, e se funciona pra eles, vai funcionar pra você também. Esse é o James, ele já faturou mais de R$200.000, R$90.000 e R$19.000, porque você pode ganhar dinheiro, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil. Na verdade, você pode vender isso aqui em qualquer lugar do mundo. Ele já passou de R$1.000.000, mas também lançou o próprio produto dentro da Builderall e vendeu mais de R$1.000.000 do próprio produto em menos de 30 dias. Então, o James, na verdade, com a gente já ganhou mais de R$2.000.000. Esse é o Alex, ele faturou R$327.000 em comissões. Isso, na conversão de hoje, daria R$1.800.000. Então, você consegue imaginar um sistema tão potente que uma pessoa divulgando esse sistema, em dois anos, esse cara conseguiu faturar R$1.800.000 somente com esse sistema? Isso muda a vida de qualquer pessoa, concorda? Esse é o Chad. O Chad faturou R$377.000. O Chad é um cara de 21 anos. Ele começou a trabalhar com a gente quando ele tinha 19 anos. Ele era garçom num restaurante ali na Califórnia. largou a profissão, começou a trabalhar com marketing digital, conheceu a Builderall, começou a trabalhar com a gente. E hoje ele tem 21 anos. R$377.000 na conversão de hoje dá R$2.145.000. Cara, você conhece alguém de 19 anos que era garçom e que largou o trabalho de garçom, começou a trabalhar com marketing digital? Dois anos depois, esse cara tinha R$2.145.000 no bolso com um produto apenas. Além disso, ele tem os outros negócios, tem outros produtos. Ele já virou um top afiliado, ele vende um monte de coisa na internet. Com certeza o faturamento dele é muito maior do que isso. Mas eu estou te falando daquilo que ele faturou com o meu sistema. R$2.145.000. Essa é a Catarina. A Catarina faturou R$151.000.000, 37.000 dólares. Que na conversão de hoje dá mais ou menos R$1.000.000 também. E a Catarina é uma menina de mais ou menos 25 anos, trabalha com marketing digital há algum tempinho, mas trabalha de casa. Enfim, teve aí... E a Catarina, na verdade, ela trabalha com a gente há um ano e meio. Então, em apenas um ano e meio com o nosso sistema, ela já faturou mais de R$1.000.000. Eric, qual é o segredo? O segredo é o negócio que está pronto para você. Todos eles estão trabalhando com o mesmo funil, com a mesma oferta, com o mesmo sistema, com as mesmas páginas. O segredo é você pegar e fazer acontecer. O segredo não é o segredo. O segredo é você tomar a atitude de ir lá e fazer acontecer, como essas pessoas que eu estou mostrando aqui para você. Esse aqui é o Marco. O Marco já faturou R$134.000.000, já faturou R$63.000.000 dólares. E também isso, convertido em reais, vai dar mais ou menos R$1.000.000. Vai dar um pouquinho mais do que R$1.000.000. O Marco faturou com a gente também. O Marco trabalha com a gente há dois anos e meio, um pouquinho mais. Mas é um grande parceiro de negócio, é uma pessoa que faz parte da família Builderol. Enfim, é um líder na nossa comunidade. E o Marco é um cara que quando começou a trabalhar com a Builderol, ele tinha R$100.000.000 na mão para tomar uma decisão. E é uma história muito engraçada, muito interessante. Ele vai contar isso nos eventos ao vivo da nossa empresa. Ele vai contar essa história para você. Mas ele tinha R$100.000.000 na mão. Ele já tinha feito um monte de negócio. Já tinha perdido dinheiro em tudo quanto é canto. E ele viu a proposta da Builderol de trabalhar com a gente. Na época, essa proposta custava R$100.000.000, que daria hoje mais ou menos R$600.000.000. Era um pouquinho mais barato naquela época, porque era bem no comecinho. E ele acreditou na empresa. Ele levou quatro dias para falar com a esposa, porque ele só tinha R$100.000.000 para pagar a conta de luz, enfim, para virar um mês. E ele falou para a esposa. A esposa começou a chorar. Aquela coisa toda fez um drama. E eles conversaram. E ela falou, tá bom, Marco, faz o que você quiser. Ele pegou os únicos 100 euros que ele tinha, investiu na Builderol, investiu no nosso negócio. Começou a trabalhar no mesmo dia. Na mesma semana, ele já tinha feito cinco vendas. E ele falou, caramba, esse negócio aqui funciona e vai dar certo. E ele começou a ver o dinheiro entrar. E ele entrou com tudo. Ele foi de cabeça. Ele só trabalha com a Builderol hoje. E esse cara ganhou mais de um milhão de reais trabalhando com a gente. O Marco mora lá na Eslováquia. E eu vou falar uma coisa para você. Lá na Eslováquia, um milhão de reais, que vai dar 134 mil euros em dois anos, faz dele não um cara bem de vida. Faz dele quase que um milionário. Ele tem um padrão de vida muito acima de toda a comunidade ali naquele país com esse rendimento. Essa é a Barbie Figueroa. A Barbie também é uma grande parceira, faz parte da família. A característica da Barbie é o seguinte. Ela é uma mãe de dois filhos adolescentes. Ela fica em casa o dia inteiro. Cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da casa, corre para tudo quanto é lado. Se você é mulher, você sabe como é a vida de mãe de dois adolescentes. E ela gosta de trabalhar com a internet. Ela era uma designer. Ela gostava de fazer sites, essas coisas todas. Então a Barbie achou a oportunidade da Builderol, começou a trabalhar com a gente. Começou a fazer vídeos e participar de gravar algum canal no YouTube. Começou a divulgar, divulgar, divulgar. Ela trabalha dentro de casa, nas horas que ela tem disponíveis para ela. Porque em primeiro lugar ela é mãe, depois ela é esposa e depois ela é empreendedora na hora que sobra. E a Barbie trabalhando a partir de casa com a Builderol e com o canal dela no YouTube, promovendo os vídeos na Builderol. Na Builderol ela fez 151 mil dólares, 1.600 euros, 2.100 reais. Até no Brasil ela ganhou dinheiro. O total de rendimento da Barbie nesses últimos dois anos foi de 800 mil reais. E aí eu pergunto para você o seguinte. Uma mãe que está dentro de casa, cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando dos filhos, correndo naquelas coisas todas que a gente sabe como é o dia a dia de uma pessoa que cuida da família. Agregar no rendimento familiar 800 mil reais em dois anos, você acha que isso faz uma diferença ou não? Você acha que isso pode mudar a vida da família toda ou não? Esse é o caso da Barbie. E esse aqui é o Eder, é um empreendedor brasileiro, também trabalha com a Builderol já faz um certo tempo. E no Brasil, o Eder trabalhando com a Builderol, 100% Brasil, só tem rendimento real aqui. Ele já faturou 322.664 reais. Olha só que rendimento maravilhoso, trabalhando com o mesmo sistema que você vai ter acesso agora, algumas horas por dia. Esse é o Franco Dorival. O Franco Dorival já faturou 110 mil dólares, 1.200 euros. E na verdade isso aqui convertido vai dar mais de meio milhão de reais. O Franco Dorival trabalha com a Builderol há apenas um ano. Então faz um ano que o Franco está trabalhando com a gente, não sabia nada de marketing digital, aprendeu marketing digital aqui dentro da Builderol com um dos nossos líderes. A gente tem um monte de curso aqui na comunidade. Ele fez o curso, ele colocou em prática aquilo que estava sendo mostrado nesse curso e o Franco Dorival se tornou um dos maiores afiliados da Builderol no último ano, porque ele começou a trabalhar há pouco tempo. Ele fez 110 mil dólares, meio milhão de reais, um pouco mais. É quase 600 mil reais que ele fez. Só que ele começou a trabalhar com a Builderol há menos de um ano, tá bom? O cara é muito bom, só que ele não sabia de marketing digital. O que ele fez foi o que ele aprendeu dentro da nossa comunidade. Detalhe, a gente fez um lançamento agora em outubro de 2020 e nós demos um Porsche para o primeiro lugar, uma F-150 para o segundo lugar e um Camaro para o terceiro lugar e mais 40 computadores para os outros participantes do lançamento que promoveram a Builderol. O Franco Dorival foi o cara que ganhou a F-150, né? Então, quer dizer, esse cara começou a trabalhar com a gente há menos de um ano, já faturou mais de meio milhão de reais e ainda no lançamento levou aí uma F-150. Você acha que ele está feliz com a Builderol ou não? Você acha que a gente muda a vida da pessoa ou não? E esse é o Rafael Rodrigues, empreendedor brasileiro, que provavelmente você já conhece ou você vai conhecer. O Rafael está o tempo todo na Builderol falando aí, o tempo todo. Dono de uma agência, trabalha com agência de marketing digital. Ele só usa a Builderol nos negócios dele e, na verdade, ele é um cara que ajuda a Builderol porque ele coloca a Builderol em um outro nível. Para você ter ideia, a agência do Rafael é a agência que está fazendo o site do Arnold Schwarzenegger no Brasil. O Arnold Schwarzenegger tem aquela competição, que é o Arnold não sei o quê, uma competição de fisiculturismo, pô, é um cara que não precisa, né? Dispensa apresentações. E esse evento dentro do Brasil, o evento do Arnold no Brasil, é feito pelo Rafael Rodrigues, pela agência do Rafael Rodrigues. O site é criado na Builderol, o sistema de automação todo criado na Builderol. A gente tem muito orgulho de ter o Rafael Rodrigues como um dos nossos parceiros. E o Rafael Rodrigues, além de todo o ganho que ele faz na agência, nos negócios, na consultoria, tudo isso, dentro da Builderol, como afiliado Builderol, fazendo aquilo que você vai poder fazer também, ele já fez 114 mil reais e ganhou 856 euros e mais 1.149 dólares. Então dá aí quase que um pouquinho mais do que 130 mil, mais ou menos 130 mil reais de comissões na Builderol. Rafael Rodrigues, que você vai ver aí nos nossos eventos, ele sempre aparece, sempre fala, sempre dá um pouco de motivação, estratégia para o pessoal, enfim, é uma pessoa que faz parte do dia a dia da Builderol também. Todos esses casos, todas essas pessoas que eu estou mostrando para vocês, são pessoas que falam, promovem, divulgam a Builderol, trabalham exatamente com o mesmo funil que você vai trabalhar, com a mesma oferta, com o mesmo produto. E eu coloquei aqui as fotos e os nomes para que você possa procurar esses caras na internet. Procura eles no Facebook, procura eles no YouTube, você vai ver que eles só falam de Builderol o tempo todo. E esses números são reais. Quando você entrar lá dentro da Builderol, a gente tem o nosso ranking de afiliados, você vai poder ver todo dia esses números crescendo, você vai falar assim, caramba, isso tudo é verdade? Isso tudo está acontecendo? É verdade, está acontecendo, não depende do produto do cara, da ideia do cara, da estratégia do cara, depende de você, porque isso é real, isso está acontecendo com os funis, os produtos, as ofertas, o sistema que você também vai ter acesso hoje. Então, 100% o sucesso está na sua mão, porque se essas pessoas conseguiram fazer 2 milhões de reais, 1 milhão e meio, 1 milhão, meio milhão, tem vários exemplos aqui, você também pode, ok? Porque a base do negócio é igual para todo mundo, o que muda é a sua atitude, o seu empenho, a sua vontade de empreender. Então, beleza, você já entendeu aí como funciona a Builderol, já viu algumas provas de resultados também, então você vê que é algo que realmente funciona. Agora, beleza, como que eu realmente ganho dinheiro com isso, Fabrício? Eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo do Eric Salgado, que é o CEO e criador da Builderol. Ele dá essa explicação aqui e depois eu vou fazer um resumo para ficar bem claro para você como que você ganha dinheiro com essa oportunidade de negócio. Então, fica primeiro aqui com o vídeo do Eric. Então, antes de mostrar por dentro do sistema, deixa eu te mostrar como é que funciona o sistema de afiliados. O nosso sistema de afiliados é conhecido como sistema Two-Tier, ou seja, de duas camadas. Ele é parecido com um negócio próprio onde você pode ter as suas próprias franquias. Ele é parecido com um negócio próprio onde você é o dono do negócio e você tem os seus próprios afiliados. Dentro do nosso sistema, você tem os seus próprios afiliados e você ganha dinheiro com os seus clientes e os clientes dos seus afiliados. Então, esse sistema de Two-Tiers do afiliado, afiliado de duas camadas, ele funciona mais ou menos dessa forma. Pensa que você é dono do negócio e que você tem os seus próprios afiliados. Então, imagina que você é esse cara aqui e você tem a sua loja onde você vende os seus produtos ou você tem o seu link, o seu site onde você vende os seus produtos, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que nessa sua loja você vai começar a vender e você vai ter os seus clientes. Tudo isso aqui são os seus clientes que estão comprando o produto. Isso aqui você está vendendo e a gente chama de venda direta. Você não é um afiliado trabalhando para você. Você é dono do negócio e está trabalhando para você. Tanto é que quando você vende isso aqui, a sua comissão é gigantesca. Você tem uma comissão de 70% na venda direta e mais uma comissão de 25% na recorrência em tudo isso aqui, tá bom? Então, é como se você fosse realmente dono do negócio, vendendo o seu produto, vendendo o seu serviço, ok? Ok. Então, isso aqui é a primeira camada do negócio. Ok. O que vai acontecer e qual é a principal vantagem do sistema? Esse cara aqui, ele ficou apaixonado pela Builderol, pelo Funnel Club, por tudo isso. E o que ele fez? Ele resolveu vender também. Então, ele vai vender para os clientes dele. Ele vai vender para algumas pessoas. Esses caras que comprarem dele, vai gerar para ele 70% de comissão também, porque agora o sistema é dele também, ok? Ok. E ele também vai ganhar 25% de comissão na recorrência. Só que você, que é o cara que é, na verdade, o dono desse afiliado, também vai ganhar 25% de comissão da recorrência na venda desse seu cliente aqui, tá bom? Então, o que acontece é mais ou menos o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Hoje, na Builderol, com o nosso sistema de afiliados de duas camadas, acontece mais ou menos o seguinte. Você é um afiliado e você fez aqui, por exemplo, 10 vendas, vamos supor, tá? Você fez aqui 10 vendas. Na verdade, 70% desse pessoal aqui comprou a Builderol porque está fazendo negócios online. Essas pessoas são profissionais de marketing digital, são afiliados, são pessoas que querem vender, são pessoas que querem trabalhar. O cara compra a Builderol porque ele está querendo trabalhar na internet. Ele compra a Builderol porque ele precisa de ferramentas para trabalhar na internet. Se ele é um cara que precisa de ferramentas para trabalhar na internet, se ele é um cara que está sendo afiliado de outros produtos, é um cara que está ganhando dinheiro online, faz sentido esse cara, a oportunidade já está aqui. É só ele pegar o link e divulgar. Faz sentido para esse cara também divulgar a Builderol porque ele já está ali dentro, ele já faz parte desse mercado, isso já é uma realidade para ele, tá? Então, 70% aqui, mais ou menos, em média, 70% de todo esse pessoal aqui também vai divulgar a Builderol, tá? E quando esses caras divulgarem a Builderol e fizerem as vendas dele, você ganha comissão também. Funciona basicamente desse jeito, tá? Ah, e quando esse aqui vendeu, também ganha? Não, não ganha porque isso aqui não é um multinível, tá bom? A Builderol não é um sistema de multinível. O multinível é um sistema que você tem aqui o primeiro nível, a venda direta, né? Você tem a venda direta, o primeiro nível, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. A gente não tem nada disso, tá? A gente tem você aqui, essas pessoas são a venda direta, tá? Esses caras aqui são a sua venda direta e esses caras aqui são só o seu primeiro nível, tá bom? Então, por definição, se você ganha dinheiro apenas na venda direta e você ganha uma porcentagem do primeiro nível, por definição, quando você só ganha dinheiro no primeiro nível, você não tem um sistema de marketing multinível. Você não tem aquele sistema com aquelas bolinhas que desce bolinha pra tudo quanto é lado aqui e faz aquela pirâmide. Não tem isso aqui, não funciona assim dentro da Builderol. A Builderol é um sistema um pouco mais linear, né? Você tem as suas vendas e as vendas dos seus leads e só, tá? Dá pra ganhar dinheiro com isso aqui? Dá pra ganhar dinheiro com isso aqui de uma forma muito, muito legal, tá bom? Por exemplo, vamos falar só... Vamos fazer um exemplo básico. Vamos supor que você pega esse funil, esse sistema, que já é super consagrado, que já é super, assim, comprovado, e você trabalhe com isso e faça pelo menos uma venda por semana, tá? Vamos considerar que você vai fazer uma venda por semana. Então, uma venda por semana, em um ano, você vai fazer 52 vendas do plano Funnel Club, por exemplo. Então, olha só, se você fizer 52 vendas por ano, que é uma venda por semana, você vai ter 52 vezes 700 é igual a 35... não, 36.400. Então, você já ganhou 36.400 só de primeiro pagamento, certo? Certo. Só que você tem aqui 52 pessoas usando a plataforma e cada uma delas vai te dar 40 reais de lucro por mês na recorrência. Lembra que eu falei? A grande sacada é você ter um trabalho que você ganha um dinheiro legal na primeira venda, mas que você garante a recorrência, tá bom? Então, 52 pessoas te pagando uma recorrência de 40 reais, você vai ter um ganho extra na Builderol de 2.080 reais, né? 52 vezes 40, 2.080. Então, só com uma venda por semana de um funil que é super consagrado, você já ganhou 36.400, mas você já garantiu uma renda recorrente de 2.080, ok? Ok. Só que agora que entra a alavancagem que eu falei pra vocês que é super importante a alavancagem. Se você tem 52 pessoas que compraram o plano Funnel Club da Builderol, tá? Essas pessoas todas já têm a possibilidade de começar a trabalhar e divulgar a Builderol. Mas vamos dizer assim, todo mundo vai tentar, todo mundo vai começar, mas vamos dizer que apenas 70% realmente vai conseguir fazer acontecer, tá? Então, 70% de 52 é igual a 36 pessoas que vão trabalhar aqui, tá? Ok. Dessas 36 pessoas, vamos dizer que você fez uma venda por semana, você fez, sabe, todo ano inteiro, toda semana uma venda. Mas vamos dizer que essas 36 pessoas, elas vão um pouquinho mais devagar do que você tá indo. Elas vão fazer apenas uma venda por mês. Agora eu te pergunto, olha só, num sistema super consagrado, um sistema que já tá gerando milhões pra outros afiliados, e a gente tem milhares de afiliados que já ganharam milhares de reais com isso aqui. É um sistema que funciona comprovado, tá? Dá pra acreditar que uma pessoa que pegar esse negócio pra trabalhar, tá tudo pronto, esse cara vai fazer uma venda por mês? Acho que dá pra acreditar. Uma venda por mês é sendo pessimista, não é ser nem conservador, né? Então vamos lá, você tem aqui, ó, 36 pessoas. Se cada um fizer apenas uma venda por mês, você tem 36 vezes 12, que vai te dar mais ou menos 432 clientes no seu primeiro nível. Entendeu? Qual é a sacada? Você tem aqui 52 clientes na sua venda direta. Desses 52 clientes, 36 clientes também resolveram trabalhar, só que esses caras estão trabalhando meia boca, cada um deles fez apenas 12 vendas, e 36 vezes 12 vendas, você tem 432 clientes no seu primeiro nível. Você vai ganhar 25% da comissão da recorrência de cada cliente. Aqui você vai ganhar, então, na verdade, na média de 40 reais por cliente. 40 reais de comissão vezes 432 clientes vai te dar um ganho recorrente mensal de 17.280, mais ou menos, aproximado. Não sei se é exatamente esse valor, mas é isso aqui, tá? Então olha só o negócio que você tá fazendo e qual é a grande vantagem e entende por que as pessoas estão ganhando milhões com esse negócio. Porque você, com uma venda por semana, já fez lá os seus 36 mil reais, já tá fazendo os seus 2 mil reais recorrentes. Só que, naturalmente, uma grande parte desse pessoal vai querer trabalhar também. E se esse pessoal trabalhar também e fizer apenas uma única venda por mês, você vai ter aqui 432 clientes. 432 clientes vezes uma comissão de 40, que é a sua recorrência, você tá fazendo 17.280. Aí eu pergunto pra você, aonde, em qual outro modelo de negócios você consegue fazer uma única venda por semana e gerar um faturamento recorrente, sólido pra você, de 17 mil reais por mês, né? Então não são muitos negócios que funcionam dessa maneira. Mas é por isso que a gente já fez 100 milhões de reais com esse negócio. É por isso que a gente já distribuiu 50 milhões de reais com esse negócio, porque é um negócio bom, é um negócio comprovado. Quem compra fica feliz, quem compra usa, quem compra recomenda e começa a virar uma bola de neve que não para nunca. E é por isso que os números são tão expressivos desse jeito. E agora você pode fazer parte disso. Bom, pode ser que você já tenha entendido tudo, mas mesmo assim eu quero só fazer um resumo aqui pra você entender de forma bem simples mesmo como que você ganha dinheiro com a Builderol. Basicamente, são de duas formas, tá? A primeira, vendendo a Builderol para o usuário final, tá? Essa aqui, o seu foco, né? Vai ser isso daqui, vender a Builderol para o usuário final. Ou seja, como eu já disse lá no início, né? Quem que é o público da Builderol? Empreendedores que já estão aí no mundo da internet. Então, infoprodutores, né? Pessoas que têm cursos online, que são centenas de milhares de pessoas hoje no Brasil. E donos de e-commerce, por exemplo, que eu te mostrei, são cerca de 930 mil e-commerces no Brasil inteiro. Todos precisam, pelo menos, de uma ferramenta de e-mail marketing que a Builderol traz. Então, esse é um público, né? E além do empreendedor comum. Qualquer empreendedor precisa de, pelo menos, um site, né? Praticamente todo mundo hoje sabe da importância da internet para aumentar suas vendas. Então, só aqui já é um público gigantesco, né? Um público gigantesco. E a segunda oportunidade, né? A segunda forma de você gerar dinheiro com isso aqui, é vendendo a oportunidade de negócio. Ou seja, pessoas que também queiram vender a Builderol, né? Então, como o Eric explicou, vamos supor que a cada 10 pessoas aqui que você venda, 9 seja daqui, né? E 1 seja para oportunidade de negócio, por exemplo. Qual que é a vantagem disso daqui, né? Quando uma pessoa decide entrar na oportunidade de negócio com você. É que você gera uma renda recorrente também em cima da venda dessa pessoa. Então, no caso aqui, como que são as comissões, né? Aqui, é 70% mais 25%, tá? O que é isso? Então, logo na adesão da pessoa, você recebe ali 70% no primeiro pagamento. Então, normalmente, o plano aqui é de R$149, você recebe 70% desse valor. Depois, na verdade, não é 70% exatamente desse valor. Tem um desconto lá, acho que 19%, que é relacionado aos impostos e tal. Mas desse valor que sobra, você fica com 70% na primeira venda. E depois, 25% à medida que a pessoa vai pagando a mensalidade. Sempre que ela vai pagando a mensalidade, você vai recebendo aqui. Como, acho que eu já expliquei isso, que até hoje, né? Eu recebo de vendas que eu fiz lá em novembro de 2019, no mês que eu entrei. Então, é um dos porquês de ser um excelente negócio. E aqui, é exatamente a mesma coisa. Você recebe a mesma coisa. Só que, qual que é a vantagem aqui? Quando você vende a oportunidade de negócio e a pessoa que você vendeu também vende pra alguém, você recebe também 25% em cima da venda dessa pessoa. Como o Eric falou, não é um sistema de multinível, que você vai... Ah, então se esse aqui vender pra outro, e aí eu vou... Não, é apenas um nível, né? Mas, isso aqui já é bastante interessante. Você vai estar ganhando dinheiro de forma passiva, através de uma pessoa que você indicou pra oportunidade de negócio. Então, aqui é uma explicação bem básica, bem simples mesmo, pra ficar bem claro pra você como que você gera dinheiro com a Builderol. Beleza, até aqui. Acho que já deu pra você entender bem como funciona esse negócio. Como eu tinha dito no início do vídeo, se você quiser saber todos os detalhes, tem um link aqui abaixo pra você clicar, e aí, ou participar de um grupo de WhatsApp, dependendo se você estiver assistindo logo quando eu publiquei esse vídeo. Se já tiver um tempo a mais, você vai deixar aqui o seu nome e seu e-mail pra saber tudo. Enfim, se você tiver interesse, clica aqui no link que tá aqui abaixo, pra você saber todos os detalhes sobre essa oportunidade de negócio. Tchau. Tchau.